Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do Grande Mato Grosso, município de Cáceres. Área total 114 hectares, 23 alqueires, uma fazenda de dupla aptidão, área toda aberta em pastagens com capim, umidícula MG5 e braquiária em nove invernadas. Altitude 126 metros, topografia plana e semiplana, índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.100 milímetros por ano, recursos hídricos nascentes, sete represas e córrego. Logística 42 km da sede do município de Cáceres, majeando a rodovia MT343, toda asfaltada. A 6 km da vila aparecida, benfeitorias, casa, sede boa, casa de funcionários, chalé, galpão, curral coberto completo. Documentação regularizada, preço por hectare 40.444 reais, preço total 4.600.000 reais, condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.